Vamos lá, para a nossa cozinha, porque eu estou recebendo hoje aqui um convidado muito especial. Jorge, meu amor, bom dia! Felicidade recebê-lo aqui com a gente. Começar a semana de bem, né? Começar a semana doce, gente. Começar a nossa semana entendendo que o fato da gente passar bem uma semana inteira, finalizar e começar uma nova, a gente só tem motivos para viver feliz, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais que nós tenhamos dificuldades no dia a dia ou coisas que a gente precisa resolver, porque a gente já começa a semana tendo que correr atrás, batalhando, não desistir jamais, a gente não pode, diante dos problemas, se fechar para a vida, porque a gente tem que encarar os problemas que vêm para a gente e tentar resolver. Não vamos absorver as coisas ruins e achar que ali uma conta que você tem, uma coisa que você tem para fazer, tem que tirar o teu sono, porque tem alternativas sim, a gente precisa buscar as alternativas, porque senão a gente adoece, né? Se a gente absorve os problemas o tempo todo, a gente adoece, né? E Deus é maravilhoso, porque ele sempre tem uma luzinha ali que chega para a gente, sempre chega alguém que vai lá e estende a mão, sempre tem uma alternativa para você sair daquele problema. Gente, Deus é maravilhoso, é só a gente acreditar, ter fé e coragem, coragem para trabalhar, coragem para ter determinação nas coisas, coragem para encerrar um ciclo, para começar o novo e pronto, né? Porque enquanto a gente está vivo, a gente consegue fazer tudo, não é não? Bora lá, minha gente, uma receita deliciosa para a gente começar bem a nossa semana, para motivar você também a ter a vida mais doce, a fazer a vida mais doce de outras pessoas também, da tua família. Que tal hoje você fazer aquela surpresinha em casa, surpreender os seus filhos, surpreender o maridão, surpreender a família com uma deliciosa receita de um banoffee desconstruído? E eu já estou querendo saber como é isso, gente. Vamos lá, Carla. A receita, ela se chama originalmente de crumble de banana, mas não é vendável, digamos assim. Sim, sim. Então, para os meus clientes entenderam, a gente mudou para o banoffee desconstruído, desconstruído, já que o banoffee está no fim total, né? Ai, o banoffee é muito bom, total, muito bom. Então, essa banoffee, ela é montada dentro de uma panelinha de cerâmica, aí ela vai para o forno e a gente come ela ainda quente, com a colherzinha de nata batida em cima. Ô, coisa boa. É inserente na segunda-feira, para começar. É rápida, é fácil, é muito gostosa. E aí, quem não tem, por exemplo, essa panelinha de cerâmica, né? Como é que faz? Pode usar a forminha de bolo normal, pode usar a chadeira, pode usar aqueles ramecãs menores. Você pode fazer porções maiores, porções menores. Ah, então dá para fazer, inclusive, as porções menores, né? E aí você coloca, por exemplo, você vai receber algumas pessoas aí no final de semana, vai fazer uma festinha, vai fazer um jantar, vai fazer um almoço, quer servir a sobremesa. Você pode fazer em uma quantidade maior para cada um ir se servindo e pode também já fazer as quantidades individualmente, né? Que eu prefiro até, né? Sim, uma das nossas propostas no nosso cardápio de evento é justamente essa. A gente faz as sobremesas menores. Menores. Já para evento, aquele cardápio rotativo, não tem aquela coisa de mesa. Entendi. Então, já faz as porções bem pequenas mesmo, para a pessoa comer ali rapidinho, um docezinho. E hoje, sabe o que tem acontecido muito nas festas? Inclusive, eu tenho visto isso também até nas festas de casamento, né? Hoje, as pessoas, elas estão fazendo festas para menos pessoas ainda, né? Então, as pessoas estão muito mais intimistas. Antigamente, a gente via, por exemplo, gente, quando eu casei com o Arthur, foram mil convidados. Hoje, eu estava falando para ele, eu disse, olha, se a gente fosse casar nos tempos atuais, eu acho que se desse 50, dava muito. A família só os mais próximos. Os mais íntimos, a família. E eu estou percebendo muito isso nas festas de aniversário, nos casamentos. E eu acho que essa é uma grande tendência, realmente, tá? E aí, eu também até digo o seguinte, a gente não deve se sentir, por exemplo, poxa, eu conheço fulano de tal, mas ele não me convidou. Aquela história do passado, que a gente, se não fosse convidado para uma festa, era um afronto. Não, o povo dizia logo assim, ah, não me convidou. Por isso que eu não tenho mais feito festas. Porque eu sou daquele tipo, que se eu vou fazer festa, eu quero convidar todo mundo. E aqui na TV, todo mundo sabe. Eu quero sair convidando todo mundo. E aí, eu fui parar para pensar que hoje as pessoas estão vendo essa tendência, que não precisa você se preocupar com a questão do que o outro vai dizer, que você não convidou ela para aquela festa. As pessoas precisam entender que, depois de uma pandemia, a gente passou a ter uma vida totalmente diferente. Uma das coisas que a gente evoluiu muito foi para isso. Para que tantas pessoas num local? Por quê? Para quê? Então, a gente tem que ter essa consciência, realmente. Não é porque você casou, eu lhe conheço, sou seu amigo, que você tem que me levar para o seu casamento, porque você opta por menos pessoas. E eu estou percebendo isso, gente. Então, a gente não precisa ficar achando que se não foi convidado para uma festa, não é porque a pessoa não gosta de você, mas é porque a gente está cada vez mais intimista. E essa forma que você fala, então, você já notou isso dentro da tua empresa. A nossa proposta da Muster Rame, ela é um laboratório, um questionômico, e a gente tem esse trabalho também voltado para a questão de eventos mais intimistas. Sim. Até mesmo jantares em casa, a gente já fez alguns jantares para amigos, de cinco pessoas no máximo. Então, a gente está com essa proposta mais de coisas mais intimistas. Sim. Menos gente, aquela coisa mais aconchegante, mais casa mesmo. É, e é isso que a gente tem feito hoje, né? Inclusive, a gente voltou para dentro das nossas casas, que era algo que a gente não fazia mais, né? E a pandemia veio e trouxe a gente a ficar bem aqui dentro de casa. E hoje as pessoas estão reunindo as pessoas mais próximas em casa, no jantazinho, no almoço. Então, essas coisas estão ficando cada vez mais intimistas, né? É até engraçado, fala, que em um dos jantais que a gente fez com um grupo de amigos, a cozinha eles não conheciam. Olha aí. Eu chegava lá, eu procurava tudo, ajeitava. Meu Deus, eu não sabia que tinha essa panela, eu não sabia que tinha esse prato. É assim mesmo. Então, até a gente volta aquele olhar de novo para dentro de casa, né? E com isso, com o boom da pandemia, a gente viu também a questão, por exemplo, da mesa posta, de você fazer aquela mesa posta para a família, né? Da gente também ter mais essa vontade de fazer uma mesinha posta, arrumar mais ali a mesa. Ficou tudo muito diferente, né? Muito, muito. A nossa vida, na verdade, mudou. Foi uma tragédia, infelizmente perdemos muitas pessoas. Mas a gente tem que entender que nas nossas vidas, né, Deus sabe sobre todas as coisas. E ela veio, aconteceu, infelizmente, um caos. Mas muita gente mudou, né? Algumas para piores. Outras para melhores, mas vamos lá. Bora para a receita. Bota aí os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa delícia. Já estou vendo ali que a gente vai precisar de doce de leite, né? Sim. Então vamos lá, 200 gramas de farinha de trigo. 100 gramas de farinha de castanha. E 100 gramas de margarina. Isso para a gente fazer a massa crocante, a parte crocante. Tá. Para o recheio a gente vai usar duas bananas maduras. 200 gramas de doce de leite. 100 gramas de creme de leite. E uma pitada de café. Isso vai dar o diferencial. Só uma pitadinha, tá gente? Lembrando que o café pode tomar todo o sabor do rádio. O sabor do rádio. É verdade. Por isso que é bom só uma pitada, tá? E para acompanhar a gente vai fazer uma coisa bem simples, que é a nata batida com açúcar. E uma pitadinha de canela só para finalizar o prato. Ai, que delícia. Então bora lá, né minha gente? Bora aprender essa receita. Super deliciosa. Aproveitar para colocar aí também a página do Instagram do nosso chefe, tá? Ele já deu o recadinho aqui dele. Que a proposta realmente é de fazer essas festas mais intimistas e grandes também, né Jorge? Porque lá eles fazem tudo, né? Na verdade faz tudo, né? Na Miss Terrania a gente trabalha, é um laboratório que trabalha com três tipos de menus. A gente tem o menu fixo, que é onde entra nossas empadas gourmet, nossas sobremesas como a cheesecake, a banope, a morangope. Nós temos um menu de eventos, que vai desde drinks, serviço de bar. Ai que maravilha. Passando por entradas, jantares, sobremesas também. Bom saber. E nós temos o cardápio sazonal, que é o nosso cardápio que a cada trimestre a gente usa a fruta da época, a gente trabalha com panques e como laboratório a gente sempre tem um experimento novo, a gente tem uma fruta nova, uma fruta nova que a gente está usando, inventando para... Mas você sabe que eu acho isso muito interessante porque assim, tem alguns restaurantes que eu vou e que o cardápio é o mesmo, eu não sei quanto tempo e às vezes a gente gosta daquele local, né? A gente gosta de frequentar, mas a gente já provou tudo que tem naquele cardápio e vai sempre provando e tal. Então eu acredito que tem uns pratos clássicos, porque chamam a nossa atenção, porque a gente vai para lá sempre para comer, mas tem aqueles lugares que é rápido assim, a ida, né? Que precisam de vez em quando estar alternando aí esse cardápio mesmo, porque às vezes a gente vai e é sempre a mesma coisa, né? Sim, sim, sim. Então é legal, que boa essa sua ideia. E a gente trabalha justamente porque a gente gosta de uma cozinha sustentável. Sustentável. Então trabalhar com as frutas da época, trabalhar com panques, trabalhar com... Elementos mais sustentáveis é o que a gente está procurando hoje em dia. Que maravilha, parabéns, viu, Geo? Já vou botar para seguir também ele, viu? Mas vamos lá, então vamos aprender essa delícia. Vamos lá. Para começar com a lei, a gente vai fazer a massinha, a massa crocante. A gente vai usar a farinha de castanha. Aqui, muito fácil. Ah, a farinha de castanha é cara, vou para a castanha triturou no liquidificador. Vou botar... Como a gente vai fazer a pasta menor, vou usar 4 colheres de farinha de castanha, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, é, porque eu faço banófilo lá em casa e eu uso o biscoito triturado de maisena. Pode ser feito com ele? Pode sim, pode também. Pode, né? A gente prefere a castanha porque dá um saborzinho diferente. É, dá um sabor diferente. Mas tradicionalmente é feito com o biscoito de maisena mesmo, triturado, ou com aquela massa sablé, massa de torta mesmo. Sim, sim. Mas a gente usa mais também o biscoito triturado. Mas eu vou fazer com a farinha de castanha, vou fazer do jeito que você fez aí. Você pode fazer também com aveia, farinha de amêndoa, tudo, dá um diferencial. Dá um diferencial, né? Tem pergunta para você aí, viu, Geoge? Pronto. Quando você vai fazendo aí, a gente vai colocando lá. Olha, eu vou botar uma colherzinha de açúcar. Ok. O açúcar é importante porque ele vai ajudar na crocância. Se ele vai caramelizar, ele vai dar aquele crocante. Pode usar outra farinha que não é de castanha, olha, ele já respondeu aqui, né? Pode sim. Pode ser a farinha de aveia, farinha de amêndoas, pode ser só farinha de trigo também, não tem problema. Pode ser também o biscoitinho triturado, o biscoito maisena, ou o maria, né? Sim. Um dos dois. Pode usar qualquer biscoito. Tem aquele outro de leite. Ah, o de leite é uma delícia, dá um diferencial. Pode usar aqueles mais achocolatados também, dá um diferencial. E aqui eu vou misturar a sainha, botei a farinha de trigo agora. Pode ser o açúcar demerara, o mascaro. Pode também, pode ser. Pode ser até o mais fino também. Porque é só pra untar a farinha e a gente vai entrar com a margarina agora. Ok. A proporção da margarina é sempre metade. Tá, é margarina ou manteiga? Margarina? Eu tô usando margarina com sal. Com sal. Mas pode usar manteiga também. Tá. Eu prefiro usar com sal porque o sal da margarina vai dar uma quebrada no doce no final. Eu também gosto. Aí aqui a gente vai só dar uma misturadinha. Tá, enquanto você vai misturar de volta com a nossa revista meio norte, Jorge, o cheirinho tá bom, viu? Hum, gostoso. Já mexeu ali, né? Misturou. A margarina já tá pronta, ela fica com a farofinha mais úmida. Sim. Aí agora, a parte mais difícil que é montar o recheio. Não tem muito segredo dessa receita, gente. Não tem desculpa pra não fazer. Você sabe que eu tenho dessas panelinhas lá em casa e eu nunca utilizei? Nossa, mas elas são ótimas. Vão pro forno, dá pra montar um prato legal. Pois é, agora que eu tô... Foi minha mãe que me deu de presente. Ela é assinante de uma revista e teve uma promoção, eu acho que nessa revista, que ela faz aquela... que você assina a revista e vai vindo esses... Pacotezinhos. Esses presentezinhos e tal. E ela vai guardando, guardando e ela leva tudo pra mim. Ela levou e eu tenho uma coleção dessas panelinhas. Eu também tenho sempre, eu gosto muito dela. Elas são maravilhosas, né? Mas eu nunca utilizei. Agora eu já tô sabendo como é que eu vou utilizar algo. É vivendo e aprendendo, né, minha gente? Pronto, Carla. Agora nós vamos montar a panelinha, tá? A gente vai colocar a camada de banana. De banana. Aqui eu já deixei uma cortada e vou cortar outra agora. Eu gosto bastante de banana, então pode caprichar na banana, gente. Vou cortar mais uma. Que banana é bom, né? Faz bem demais pra saúde, gente. E combina com tudo. Com tudo. Não sei, Carla, mas lá em casa a gente come muito paçoca com banana. Ah, é? É, tradicional comer paçoca, tem que ter a banana picadazinha. Ah, banana é bom. Na paçoca. Eu tenho constipação e aí eu como não muita banana, mas aí ao mesmo tempo, gente, eu também tenho tido muita cãibra e aí diz que é falta de potássio, né? Aí eu tô fazendo alguns exames aí pra poder ver direitinho como é que eu regulo isso. Porque tem algumas coisas realmente que fazem mal, mas aí você já vai indo pras outras que fazem bem. Você tem que fazer um balanço, por isso que é bom estar sempre aí indo pra um nutricionista, né? Pra poder ver as coisas que fazem mal mesmo, né? Exatamente. Agora a gente vem com o doce de leite. Doce de leite. Na receita vai 100 gramas de creme de leite, certo? Aí vai depender do seu doce de leite. Eu tô com aqui mais cremoso. Tá. Então eu não vou precisar do creme de leite. Mas tem uns que são bem mais consistentes, então bota o creme de leite pra dar aquela cremosidade. É só misturar os dois sem problema nenhum. Aí aqui a gente vai botar a colherinha. Ai, que delícia. Não precisa espalhar muito, só é dando ajeitadinha. Até porque quando ele vai ali no forno, né? Ele vai no forno e já dá... Ele vai amolecer mais. Ele vai amolecer mais. Ele vai escorrer durante toda a banana. Ai, se meu marido tiver assistindo esse programa hoje, ele vai dizer assim, amor, ou tu traz pra mim ou tu faz aqui em casa. Porque ele é apaixonado por doce de leite e por banana. Ai, deu certo. Juntou os dois em uma só, hein, Cate? Juntou os dois em uma só. Aí pra finalizar a gente vem com uma picadinha de café. É aí que entra o café, ó. Só um pouquinho, tá? E por último, aquela massinha que a gente fez, a gente vai só espalhar por cima. Lembrando que a gente quer que ela fique bem crocante, então pode botar um bocadinho aqui. Daqui, nada mais, só ir pro forno. Essa massinha, ela vai dar uma dourada. O creme de leite, ele vai ficar... O doce de leite, ele vai ficar mais mole e vai borbulhar. Jorge, digamos que... Vamos lá, vou fazer as perguntinhas aqui pra você. Me colocando também quem tá em casa assistindo o programa. A gente fez aqui essa massa, né? Que você colocou a farinha de trigo, o farinha de castanha e a açúcar. Pronto. Digamos que na minha casa, por exemplo, só tem eu e meu marido, né? Porque tem muita gente que tá de férias agora e aí geralmente a criançada viaja ou vai e tal. E às vezes em casa fica poucas pessoas. Então vamos lá, digamos que eu vá fazer uma panelinha como essa pra hoje, pra sobremesa de hoje, mas sobrou aqui uma quantidade. Eu posso envolver num filme plástico, guardar e usar amanhã ou depois ou na hora que eu faço isso aqui eu tenho que usar toda? Não, você pode guardar essa massinha tanto refrigerada, ela tem duração de duas a três semanas. Tá. E você pode congelar também. Congelada ela dura de três meses. Aí pra usar depois de congelada, você vai tirar a congeladora, bota na geladeira até ela ficar mais... Menos congelada. E aí você tira e deixa ela chegar até no ponto de temperatura ambiente. Até nesse ponto, né? Ah, então tá bom. Então eu posso utilizar, por exemplo, eu fiz aqui a quantidade que você colocou, mas eu vi que foi uma quantidade a mais e eu não vou querer usar toda porque eu quero fazer só um pouquinho. Então eu posso guardar, colocou ali um filme plástico, né? Eu particularmente gosto de guardar as coisas em peças de vidro. Sim, é melhor. Né? Eu acho melhor. E aí guardou ali numa pecinha de vidro dentro da geladeira. Então isso aqui dá pra guardar aí uma semana, né? Duas a três semanas na geladeira. E aí, ótimo. Pronto, já vou. Outra opção, ah, não quero que sobre. Faz menos. Faz uma colherinha. Isso. Uhum. Pra uma panelinha dessa, de duas a três colheres de farinha, acho que já dá o suficiente. Já dá o suficiente, né? Maravilha. Super de quente. Aí daqui a gola, a gente vai levar pro forno, esperar dourar a parte de cima dela e já tá... No forno é quanto tempo? No forno ela vai de 20 a 30 minutos. É? É. E na Airfryer, não, né? Na Airfryer eu nunca testei, cara, mas acredito que seja até mais rápido e dê certo. Ah, talvez dê certo, né? Hoje tem aquelas Airfryer por rio também, né? Sim, sim. Pode dar muito certo. A da minha casa ainda é aquela mais antiga, né? Nessa mais moderna aí não, a antiga também. Eu não fechei mais pra mim. Eu também, é, de repente a gente testa, né, e pode ser que dê certo, né? Ó. Tá bom. Daqui a pouco eu volto então pra... Volta pra nossa revista Meio Norte. Gente, olha isso aqui, ó. Olha que delícia que ficou essa banoffee desconstruída. Super fácil de fazer, que você pode fazer aí na sua casa. Se você não acompanhar a receita, ela vai tá lá no nosso Instagram. Você colocou aqui um creminho, foi, Jorge? Aqui é a nossa nata batida com açúcar e canela. E ela vai sempre assim, né? Isso, aí você pode botar por cima, você pode comer. Ai, minha gente, olha isso aqui, ó. Eita. Ó. Ô, rapaz, ó. Ai, gente, não vou... Jorge, obrigada. Isso é o nosso papai. Obrigada pela participação no programa, tá? Aline, coloca a receita no Instagram, tá bom? Gente, obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu vou encerrar assim, ó. Que delícia, que delícia. Assim, cê mata o papai, hein? Papai, hein? Que delícia, que delícia. E aí, gente. E aí, gente.